Clientes com dívidas na conta de luz, viu, poderão negociar através de um saudão de baixa renda que está aberta até o dia 15 de outubro. A Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente trazendo mais detalhes. Através do saudão, os descontos podem chegar a 36% e a dívida poderá ser parcelada em até 18 vezes. A iniciativa integra a celebração pelo dia do cliente, comemorado no dia 15 de setembro, e surgiu também diante da necessidade de muitas pessoas regularizarem as suas dívidas. A ideia nossa foi aproveitar a semana do cliente, ontem nós comemoramos o dia do cliente, então como uma forma de comemorar nós abrimos essa possibilidade. Mas também percebemos aí que há uma necessidade desse grupo de clientes que talvez passe por mais dificuldades neste momento, de ter uma situação diferenciada, de ter um benefício diferenciado. A campanha oferece várias isenções de juros, encargos e multas. Para quem fizer a negociação, já terá isenção a partir da próxima fatura, tanto para quem optar pelo parcelamento ou pagamento total da dívida. Para ter acesso à campanha de negociação, é necessário estar cadastrado na tarifa social de energia elétrica. A tarifa é um benefício que concede descontos de até 65% na conta de luz aos clientes classificados como baixa renda. Mas, para quem ainda não é cadastrado, ainda dá tempo. Tem tempo, o cadastro na tarifa social é um cadastro feito de forma bastante ágil. Aquele cliente da Electro que tem a possibilidade, tem o cadastro no benefício do governo, o número de inscrição social, pode procurar a Electro, fazer o cadastro. Rapidamente, em até cinco dias, ele vai ter o retorno positivo desse cadastro e pode depois, se tiver interesse, fazer o parcelamento nessas condições especiais que estamos oferecendo a partir de agora. Mas a pessoa não pode perder muito tempo, porque a campanha de negociação encerra no dia 15 de outubro. O cadastro para aderir à campanha pode ser feito na sede localizada na rua Doutor Munir Tomé, no centro da cidade, ou direto pelo site da Neo Energia Electro. Uma campanha bem específica, bem direcionada para esses clientes que talvez neste momento estejam passando por um pouco mais de dificuldade para pagar suas contas. São os clientes que a gente qualifica como tarifa social ou conhecido também como baixa renda. Esse público, nesse momento, vai receber esses benefícios. Até 36% de desconto, pode chegar até esse nível de desconto com a isenção dos encargos, além do parcelamento sem juros. Os demais clientes que não se enquadrem na tarifa social, eles podem também fazer o parcelamento normal até 12 vezes dentro das condições regulares. Nas duas situações, o nosso cliente pode fazer diretamente pelo site, que é o nosso portal de negociações. Lá no www.neoenergiaelectro.com.br, ele vai conseguir acessar logo na página inicial o portal de negociações e com isso fazer a simulação, se tiver interesse em prosseguir ou não. Lá no www.neoenergiálectro.com.br, ele vai conseguir acessar logo na página inicial.